Uraí, hoje o faz mais vai ser aqui, e pra isso só dois certificados, o desta semana e o da semana passada, só isso e a moto desce no guincho na hora, será que vai ser aí na sua casa? Bora! Escolhemos uma rua aqui em Uraí, será que a gente vai encontrar você? Será que a gente vai descer uma moto aqui hoje? Vamos começar a bater pau! Oi, tudo bem? A senhora compra a Vale Sorte? Dessa semana não entendi. Não? Se a senhora tivesse o desta semana e da semana passada, você ganhasse uma moto agora. Não, o que? Tá. Tô falando sério, a moto ali, ó. É, e não, meu marido compra, sabe? Mas ele não comprou essa semana ainda. Essa semana, porque ele compra aqui de sábado, né? Hum, entendi, tem que comprar um pouquinho mais cedo então. Ah, já. Mas quem sabe a gente não volta. Tá bom? Obrigadão, viu? Tá. Vamos continuar. Viu só, para de comprar só no sábado. Eu sei que parece que daí você vai ganhar o prêmio mais fácil no domingo, mas se você comprar logo na segunda, você pode ganhar durante a semana comigo e quem sabe não dá sorte de ganhar até no domingo. Então compra logo no domingo na segunda, para ganhar duas vezes, hein? Então, vamos continuar. Oi, de casa. Oi. Tudo bem? Você compra a Vale Sorte? Sim. Foi lá ver, será que ela compra a Vale Sorte? Sim. Oi, tudo bem? A senhora compra a Vale Sorte? Não comprou essa semana então? É. Se a senhora tivesse o dessa semana e o da semana passada, você ganhava uma moto agora. Ah, que pena. Volta a comprar, quem sabe eu não volto aqui. Tá bom? Obrigadão, viu? Vamos continuar procurando. Oi, tudo bem? A senhora compra a Vale Sorte? Não compra? Então tá bom. Obrigada. Obrigada. Oi, de casa. Acho que não tem ninguém. Vamos continuar. Oi, de casa. Oi, tudo bem? A senhora compra a Vale Sorte? Não. Não? Então tá bom. Obrigada, viu? Uraí, até agora a gente não encontrou ninguém não, mas enquanto isso, assiste o Venta da Semana. Oi, Gi, me ajuda a pensar uma premiação pra gente mudar muitas vidas só aqui pra nossa região do Vale Sorte? Tem que ter muito dinheiro, né? Então, 50 mil e 100 mil. Gostei. E carro? Um Mobi e um Renault Queen. Bom, hein? E um apartamento? Então, tem que ter uma casa também. Pra fechar com chave de ouro, uma Rã. Isso mesmo. 50 mil e 100 mil. Um Fiat Mobi e um Quid. Um apartamento e uma casa. E uma cabronete, uma Rã, só pra casa, só pra nossa gente, só pro Vale Sorte. É isso aí. Compre o seu. Vale Sorte. É pra você. Oi, de casa. Tudo bem? A senhora compra, Vale Sorte? E a senhora já comprou dessa semana? Não. Não? Se a senhora tivesse dessa semana e da semana passada, você ganhava uma moto agora. Ah, entendi. Então tá bom. Obrigada, viu? Vamos continuar. Abre aí. Oi? Tudo bem? Vocês compram o Vale Sorte? Eu compro, mas o Rã, só pra gente. Não, se vai pegar. Mentira. Então, vamos ter que brigar com ele mesmo. Tá, que eu tenho que tirar agora. E da semana passada, você tem? Mas da semana a senhora não tem ainda, né? Semana não. É você que ele traz aqui, você pede pra ele trazer aqui? É. Pede pra ele trazer um pouquinho mais no começo da semana. Tá bom? Você compra mais no comezinho da semana, porque quase você ganhou a moto hoje. Meu Deus. Não, não vai comprar um dia, mas eu tenho que comprar um dia. Não, teria que ter eu dessa semana junto pra valer. Mas compra mais cedo, quem sabe não volta aqui. Tá bom? Obrigadão, viu? Tchau. Mais uma que deixou de ganhar uma moto hoje, hein? Você, revendedor, vamos começar a passar logo no comecinho da semana. Só de sábado, você não me ajuda e o povo não ganha também. Então, e você também. Começa a comprar logo no comecinho da semana pra você ganhar uma moto. Vamos continuar aqui, o Raios. Oi. Oi, de casa. Tudo bem? Oi, tudo bem. A senhora compra vale sorte? Não. Não? Então tá, obrigada, viu? Tudo bem? Você compra vale sorte? É. Não comprou ainda? Não. Que pena, hein? Vocês sabem que vocês iam ganhar uma moto se tivesse, né? Por que você não comprou ainda? Entendi. Então tá bom. Obrigada, viu? Viu, Soura? E mais um que deixou pra comprar no fim de semana e perdeu a moto. Vocês estão deixando tudo pro fim de semana. A sorte tá batendo de segunda a quinta na porta da sua casa. E você não tá comprando, né? Depois eu falo que eu não avisei. Vamos continuar. Oi, de casa. Oi, de casa. Oi, de casa. Eu acho que não tem ninguém, então vamos continuar. Oi, de casa. Eu acho que não tem ninguém, então vamos continuar. Vamos continuar. Oi, tudo bem? A senhora mora aqui? Mora? E você compra vale sorte? Compra? Já comprou dessa semana? E da semana passada? Tudo bem? Como que a senhora chama? Fica calma. Licença, hein? Vamos entrar aqui. Ela já tá emocionada. Licença. O homem está emocionada. Licença. Aqui? Qual que a senhora chama? Encarnação. Encarnação? E a senhora compra? Sim. Desde quando? Muito tempo? Muito tempo. Deixa eu ver. O quê? Esse é dessa semana, é isso? Olha, bonito. Tudo bem? Qual que a senhora chama? Sebastião. Sebastião? Acho que é esse. Esse mesmo. Aqui quanto? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Tem uma gaveta. Cada bolinha tem isso aí. Cada bolinha tem isso aí. É muito. Desde o começo. É, e tem bastante gente pra cortar aqui. Gente, olha isso aqui. Não, é muito vale sorte. Tô chocada. Olha isso aqui. Calma. Tem bastante mesmo. Tem muito, olha. Tem muito, olha. É muito. Se esse aqui tivesse valendo dinheiro... Então, por isso que eu acordei. Mas continua aguardando que ele vai valer. Eu que tome conta do pedaço. Negócio. Mas só com esses aqui hoje, vocês ganharam a moto. Já ganharam alguma vez? Não. Nunca ganharam? Mas sempre acompanham. Todo domingo... Eu compro quatro, cinco semanas. Deus que conheceu. Ó, você pode aguardar que você concorre no domingo ainda. Já tem que ir chamando. Você viu, cara? Uraí, a gente bateu, bateu, bateu. Quase ninguém tinha o dessa semana. Tudo da semana passada. E eles tinham o dessa semana, o da semana passada e de todos os anos. Desde o começo. Então a moto vai ser pra eles hoje. Vamos descer ela do guincho lá? Sim. Seu Sebastião, o que você tá sentindo de ter ganhado a moto hoje? Cara, muito feliz. Tá feliz? Sempre acreditou? Sempre joguei. Então, feliz. Tá feliz? O que você fala pra quem tá em casa? Comprar, ganha. Tem que comprar. Se comprar, não ganha. Exatamente. E aconselho. Eu não esperava. Chegou meu dia. Chegou seu dia. Hoje foi seu dia. Só ganha quem compra. Exatamente. Vamos descer a moto do guincho, então. Outro dia ele fala. E o faz mais foi aqui. E hoje, Sebastião, tá emocionado, né? Vem aqui pertinho. Você tá com vergonha. Toritinha demais. Mas dona encarnação, tá aqui. Uma chave é surda, Sebastião é outra. E a moto é de vocês hoje. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada por acreditarem, confiarem e sempre comprarem. Deixo um recado pra quem tá em casa. Conta aí. Conta porque o seu dia chega. E quem sabe a próxima moto não é a sua, né? É, mas a próxima você encontra aqui mesmo. É isso aí. Só ganha quem compra. É isso aí. Tchau. Tchau. É o Vale Sorte. Só ganha quem compra. Tchau. 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 Tchau.